Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como saber quantos seguidores uma pessoa perdeu ou ganhou. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Se inscreva, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês quantos seguidores uma pessoa perdeu ou ganhou em tempo real. Um exemplo bem claro que eu vou dar pra vocês é referente ao perfil da Karol Conká, que foi cancelada pelos internautas. Como é um número muito grande, então eu vou colocar o perfil dela como exemplo. Bom, vocês vão acessar o site chamado Social Blade, todo mundo conhece, principalmente os youtubers que usam essa plataforma. Eu estou com o site aqui aberto, tá pessoal? Onde é que eu vou marcar em vermelho aqui? A gente tem várias redes sociais, a gente consegue medir aqui o Analytics, né? Saber quantos seguidores ganhou, quantos inscritos perdeu, quantos seguidores perdeu e etc. Aqui a gente tem YouTube, Twitch, Facebook, Instagram e TikTok, beleza? Bom, eu vou colocar o perfil dela aqui, tá pessoal? Vou aqui acessar o perfil dela, pegar o nickname, que é esse aqui. Ctrl C, vou acessar aqui o Social Blade, vou ver aqui em Ctrl V. Deixa eu só tirar esse aqui, esse verificado. E vou pesquisar. Ele está checando aqui o browser, tá? Bom, a gente já acessou aqui o perfil dela no Instagram, tá? A gente consegue ver quantas visualizações ela tem durante o mês e o ano, tá? Quantas aqui durante os 30 dias. Você descer um pouquinho mais abaixo aqui. Aí aqui começa, tá pessoal? Aqui em followers, é quantos seguidores, né? E aqui é seguindo e aqui é seguidores, tá? Vamos começar por seguidores. Bom, ela começou a perder aqui os seguidores aqui, foi no sábado, né? No dia 30. Estão vermelhos? São os seguidores que ela perdeu, né? A Karol Conká, que é o exemplo que eu estou dando nesse vídeo, beleza? No sábado, ela perdeu 40 mil seguidores, tá? No domingo, ela perdeu 11 mil seguidores. Na segunda-feira, que foi ontem, pessoal, dia 1º do 2 de 2021, ela perdeu aí em torno de 217 mil seguidores, tá? E hoje, na terça-feira, que é dia 2 do 2, ela perdeu aí em torno de 83 mil seguidores. Quase aí uns 84 mil. Aqui, como eu mencionei, são o número de seguidores que a pessoa ganha, tá? Esses que estão em verde aqui, é a quantidade que a pessoa está ganhando. Na sexta-feira, ela ganhou em torno de 31 mil seguidores. Aí, já no sábado, ela perdeu essa quantidade que está em vermelha, tá? Aqui, em seguindo, no domingo, ela seguiu uma pessoa, que mostra esse verde aqui, que eu vou marcar em vermelho. Aí, na segunda-feira, que foi ontem, pessoal, ela deixou de seguir 4 pessoas, tá? Que mostra aqui, ó, menos 4. Hoje, na terça-feira, ela deixou de seguir uma pessoa, tá? E esses aqui, mídia, onde está escrito mídia, são a quantidade de postagem que a pessoa faz. A última postagem que ela fez, ela fez aqui no sábado. Ela fez 3 postagens no sábado, tá? Esse menos 2 aqui, alguma postagem, ela deletou, tá? Ela deletou alguma postagem, então, por isso que está menos 2 na terça-feira. Ela fez algum post e depois deletou, tá? Esse aqui é basicamente um analytics aí, né? Que é o Social Blade, que ele mostra quantos seguidores que a pessoa está perdendo naquele exato momento, tá? Isso aqui é em tempo real, tá, pessoal? Como a gente pode ver aqui a data, ó, que foi hoje, isso aqui, ó, dia 2 de 2021, como eu mencionei, que está vermelho, menos 83 mil seguidores. Ela perdeu até o certo momento, tá? Esse foi um vídeo bem rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui! Tchau, tchau!